Música Olá, está no ar o NIR Notícias. O lixo é um dos maiores problemas ambientais em âmbito mundial. No programa de hoje você vai ver a importância do descarte correto do lixo e da reciclagem. A separação do lixo pode ajudar no reaproveitamento dos resíduos domésticos. Vamos mostrar também os perigos que os resíduos eletrônicos causem em nossa saúde. Começa agora uma edição especial do NIR Notícias sobre o lixo. Música Crise econômica diminui geração de lixo pela primeira vez em 13 anos no Brasil. A geração de lixo no Brasil reduziu 2,4% em 2016 em comparação com 2015, segundo o panorama da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, Abrelp. Foram gerados 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos no ano passado, quase 2 milhões a menos que em 2015. Mas essa redução do lixo não foi atribuída à conscientização ambiental da população, mas sim à crise que afetou diretamente o poder de compra das pessoas e trouxe como consequência o menor descarte de resíduos sólidos. É a primeira vez que temos decréscimo de resíduos sólidos no Brasil desde 2003. Na reportagem especial sobre o lixo doméstico, você irá entender como o simples ato de separar esses resíduos em casa pode ajudar a preservar o meio ambiente. Para onde vai o lixo depois que é descartado? Todos os dias, quando em nossas casas misturamos os resíduos e os descartamos de forma incorreta, estamos prejudicando o meio ambiente e nossa própria saúde. Um exemplo disso é o antigo lixão de Vilhena. Lá, encontramos diversos resíduos que ainda estão poluindo o solo e continuará por milhares de anos. O cuidado com o meio ambiente pode começar em nossas residências, criando o hábito de fazer a separação correta das embalagens e demais resíduos jogados diariamente no lixo. Mudar alguns hábitos de descarte de lixo pode fazer toda a diferença. Conhecemos a Estael, que separa o lixo do seu restaurante, mesmo sabendo que na cidade não há coleta seletiva. Porém, fazendo isso, ela ajuda as cooperativas de catadores de Vilhena e a preservar o meio ambiente. E esse lixo a gente separa desde que nós começamos a produzir esse lixo em maior quantidade. A gente percebeu que esse lixo não tinha uma destinação, aliás, essa destinação até hoje não existe, mas que a gente fazia a separação desse lixo de forma inadequada. Foi aí que a gente começou a separar esse lixo de uma forma organizada. O metal, o lixo seco, o orgânico e o vidro. Infelizmente, aqui em Vilhena não tem essa coleta, né? Essa coleta e a destinação desse lixo de forma consciente. Mas a gente tenta fazer a nossa parte. Principalmente tentando evitar, além dessa consciência ambiental, principalmente para evitar qualquer acidente com as pessoas, com os colaboradores, com as pessoas que deixam a nossa cidade limpa. Igual o vidro, por exemplo, a oportunidade ou a chance de machucar alguém. Então, isso é muito sério. Eu acho que deveria todos terem uma consciência em relação a isso. O lixo seco é reaproveitável. Portanto, pode-se separar resíduos como caixas de leite, vidro e plástico. O lixo úmido ou orgânico é descartado e também pode virar adubo. Esses são os restos de alimentos, plantas, papéis molhados, entre outros. De acordo com a Abrelp, Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, nos últimos 11 anos, o aumento da geração de lixo no país foi muito maior do que o crescimento populacional. De acordo com o Portal Brasil, cada brasileiro gera em torno de 1 kg de lixo por dia. Na conta dos especialistas, pouco mais da metade desse lixo tem uma destinação correta. Cada material descartado dura anos na natureza. Um papel descartado incorretamente leva 3 meses para se decompor. O alumínio, de 200 a 500 anos. O plástico leva em torno de 450 anos. Já o vidro demora cerca de 4 mil anos. E em nossa casa, quanto tempo essas embalagens duram até serem descartadas? O tempo de duração dessa embalagem na sua casa? 15 dias. 15 dias. Caso. Dura em torno de 15 dias. O cenário não é favorável e a estrutura necessária ainda não está disponível. Mas, ainda assim, não podemos desistir da coleta seletiva. Criando o simples hábito de separar os resíduos domésticos, você já contribui para um mundo melhor. Material que iria para o lixo vira arte nas mãos de Rosi Doares, artesão que realiza diversos trabalhos com pneus em Vilhena. Parece, a frota de veículos no país aumenta a quantidade de pneus usados. E muitos motoristas, por não saber aonde descartar esse material, acabam jogando no meio ambiente. E um pneu pode demorar milhares de anos para se decompor naturalmente. Uma das opções é trabalhar com a reciclagem e também com o artesanato, que é o que vamos ver hoje com o Rosildo. Olá, Rosildo. Você trabalha há quanto tempo com artesanato com pneus? Boa tarde. Então, já faz três anos que eu comecei a trabalhar com reciclagem de pneus. E como que começou esse trabalho? Começou depois que eu fiquei desempregado há algum tempo e minha esposa viu isso na internet, né? Algumas peças de, tipo, cadeiras. E foi onde eu comecei a trabalhar em casa mesmo. E quais são os principais objetos que você faz, assim, com pneus usados? A principal peça que eu vendo hoje são as cadeiras. Cadeiras, moto e trator. Você vende aqui na cidade de Vilhena e também para as outras regiões, né? Sim, Vilhena e alguns municípios daqui de Rondônia e Mato Grosso, Salvador, São Paulo e outros. Por aí vai. E para quem gostar, né? E quiser comprar o seu trabalho, como é que faz? Como que entra em contato com você? Então, tem o meu telefone que é 984 47 7271. A pessoa pode te ligar, então, e entrar em contato, também falar, né? Que peça que ela quer comprar? Isso. Ela combina comigo o que ela vai querer porque eu faço por encomenda, né? Pode repetir o telefone para quem quiser entrar em contato? É 984 47 7271. Obrigada, Rosildo. Parabéns pelo belo trabalho que você realiza. Aline Rayane para o NIR Notícias. Você vai ver depois do intervalo uma reportagem especial sobre resíduos eletrônicos. O NIR Notícias Especial volta já. Estamos de volta com o nosso programa especial sobre o lixo. A economia brasileira perde 120 bilhões de reais por ano em produtos que poderiam ser reciclados, mas que são jogados no lixo. De acordo com a especialista em economia da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a BIMAC, nós geramos no país quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano e reciclamos apenas 3%. Com isso, a economia brasileira perde bilhões que poderiam ser lucrados com a reciclagem de resíduos. No Brasil, a tributação encarece o processo de reciclagem e o produto feito a partir do reaproveitamento acaba sendo mais caro. Notebooks, celulares e televisores que não são mais utilizados precisam ser descartados em locais adequados, assim como pilhas e bateria, pois se esses resíduos eletrônicos forem parar na natureza, podem causar danos irreversíveis à saúde humana. Resíduos eletrônicos são televisores, celulares, impressoras, pilhas e baterias, entre outros dispositivos que irão para o lixo. O Brasil é o país que mais produz esse tipo de resíduo, na região da América Latina, cerca de 1,5 milhão de toneladas por ano. Mas, diferente dos resíduos comuns, esse material precisa de um lugar específico para ser descartado. Em Vilhena, existem pontos de coletas espalhados pela cidade. Desses ecopontos, os resíduos vão para a cooperativa de catadores de materiais recicláveis, onde cada parte é separada para sua destinação correta. Quando vem depedrada, é colocado nessa posição que vocês estão vendo aqui, né? Aí depois sim, que eu não posso também tirar o pessoal lá da parte resíduo sólido, que é o papelão, o plástico, o PAD, então eu não posso tirar o pessoal lá. Então, quando tem um tempo, a gente vai separando. Vêm monitores antigos, vêm computadores antigos, impressoras antigas, que já não tem mais uso para eles, então é o que vem para cá. Teclados, é essa faixa. E televisão antigas mesmo. Quando o material eletrônico atingir a quantidade de 20 mil toneladas, uma empresa de reciclagem especializada da região sul do país virá até o município buscar esses resíduos. Mesmo com os ecopontos, sem saber das sérias consequências, muitas pessoas acabam jogando esses resíduos em suas lixeiras, ou até mesmo em lixões a céu aberto. Não, tem os tambores já separados, pilhas e baterias para colocar. Só que a população tem que conscientizar que a maior parte da população, elas pegam a pilha que tirou da lanterna, tirou do controle da televisão, tirou do radinho, a vez dele colocar separado e joga junto com o resíduo líquido. É melhor a gente estar guardado aqui do que estar espalhado em terrenos baldios. Quando esses resíduos eletrônicos são descartados no meio ambiente, ele acaba causando vários danos à saúde humana. O lixo eletrônico é composto de alguns metais, que a gente chama de metais pesados, como, por exemplo, mercúrio, níquel, cádmio, chumbo. E esses metais têm um grande problema, que quando eles são descartados indevidamente no meio ambiente, eles acabam gerando uma contaminação da água e do solo. Consequentemente, o que acontece? Quando a gente entra em contato, ou com essa água diretamente, ou, por exemplo, com organismos que vivem nessa água, como, por exemplo, os peixes, esses organismos, ou até mesmo a água, ela tem muitos resquícios desses metais pesados. Esses metais pesados, eles vão se acumulando no organismo. E aí, futuramente, eles acabam gerando, por exemplo, diferentes tipos de câncer. Eles acabam se acumulando, muitas vezes, no fígado, causam sérios problemas no sistema nervoso, atacam também a parte respiratória, então, causam bronquites, alergias, irritações no pulmão, etc. Então, assim, são metais extremamente danosos ao meio ambiente. Quando esse lixo eletrônico não é descartado corretamente, de uma forma ou de outra, o ser humano acaba sofrendo com isso. Principalmente porque, como eu disse, esses metais, eles se acumulam no organismo. Então, a tendência é que quanto mais a gente entra em contato, maior a probabilidade que esse ser humano tem de ter uma doença. O NIR Notícias Especial sobre Lixo fica por aqui. Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando sugestões e comentários para o e-mail tv.nir.br. Se você quiser rever essas e outras reportagens, é só buscar o NIR Notícias nas redes sociais ou acessar o nosso site www.tv.nir.br. Obrigado pela sua companhia. Tenha um bom final de semana e até o próximo programa. O NIR Notícias Audio Jumbo E aí E aí E aí E aí E aí